Eu encontrei ele na porta do pet shop, tava chovendo, aquela coisa, e eu acabei ficando com ele. Resgatei, ia passar pra alguém, mas não passei. E aí, tem esse problema de conseguir sair e ele não esguelar. O que acontece com o seu cachorro pode ser tanto de um lado quanto do outro. Ou esse cachorro passou por um processo de hiperapego, por quê? O histórico dele é muito ruim. Rafa, peguei ele na chuva, na frente do pet shop, não sei o que, não sei o que lá. A tendência nossa é de depositar uma questão de carinho a mais com esses cachorros, sabe? Tipo, não, vem aqui, cara, não, tá tranquilo, você sofreu pra caramba. E não, o que a cabeça nossa tem que chavear é o seguinte. Cara, daqui pra trás, esquece o que você viveu. Agora que começou a sua vida. A sua vida começou a partir de hoje. E aí, você começar a fazer processos que podem ser ligados ao hiperapego, mas podem ser ligados também à ansiedade de separação. Por quê? A gente não sabe se esse cachorro, qual foi o processo dele de vida. Se ele foi separado muito cedo da mãe, se ele não teve contato com os irmãos. Então, tudo isso pode estar ligado, sim, a esse processo de talvez um grande apego e de não conseguir ficar sozinho. Mas, pelo que eu vejo, não acredito ser isso. Pela simples forma que você falou, eu acredito que é muito mais um processo de hiperapego, que é algo que a gente coloca no cachorro quando ele chega na nossa casa. Como que a gente começa a fazer a brincadeira de desapego? Na verdade, vocês vão ter que meio que desapegar dele. Como? Mostrar a ele que vocês estando em casa, ele não vai estar com vocês. Não necessariamente ele tem que estar com vocês. Quanto mais previsível a gente for para o nosso cão, principalmente na questão de comunicação, a gente tem que saber se comunicar com o nosso cachorro. E o nosso cachorro entender o que a gente está falando para ele. Então, isso é ser previsível. Tipo assim, você piscar, ele tem que saber que você está piscando e o pisca é, sei lá, uma forma de sentar. Isso é uma previsibilidade. A gente tem que trazer essa previsibilidade para dentro do... Quando a gente vai trabalhar esse processo de hiperapego, de ansiedade de separação com o cachorro. Eu viro e mexo e faço isso. Então, eu vou lá, eu bati a ração no liquidificador, coloquei um pouco de água, coloquei alguns petiscos e coloquei dentro do Kong e de uma bonequinha, que parece um Kong, só que é da Pet Games. Coloquei tudo dentro lá, congelei. E eu dei para ela no momento em que eu estava em casa. Em que eu estava na sala. Eu estava na sala, eu estava assistindo série lá, vendo TV. E eu dei para ela. Então, nesse momento, o que eu estou falando para ela? Sempre que eu te dou isso, é muito legal. Eu estou sendo previsível para ela. Porque quando eu for sair e eu apresentar aquilo que ela já sabe o que é, então, o simples fato... Vocês podem ver os vídeos dela, fica olhando. O simples fato dela ver o Kong preto ou a bonequinha, ela já começa a pular. Ela pira, ela despiroca. Por quê? Ela sabe que aquilo é muito legal. Então, eu estou sendo previsível a algo. A minha maior preocupação em relação a cães pequenos, sem dúvida, hoje, é o tratamento. É a forma como as pessoas vêm tratando. E aí a gente tem... Isso é um estudo, tá? Eu tenho até catalogado isso em relação de quantidade de atendimentos e tipo de porte. A maior quantidade de cães com problemas de hiperapego, e aí a gente não está falando de ansiedade, e problemas de hiperapego, são cães de pequeno porte ou cães adotados. Então, a minha maior preocupação para quem pensa em ter um cão de pequeno porte, cara, show! Mas trate como um cão. Exatamente, Débora. Você já entendeu aí o que é o hiperapego. Quando o... É bem provável que seja aí o hiperapego. Mas o que que acontece? A sua cachorra provavelmente ela não chegou assim, né? Ela chegou pra você e ela não tinha esses comportamentos. Como algumas coisas podem ter acontecido, ela teve esse comportamento. E por ela ter esse comportamento, você sem querer ou de alguma forma errada, você acabou reforçando esse comportamento que pra você é um comportamento inadequado, tá? E aí, a tendência é que foi criando-se um hábito automaticamente, criando-se um condicionamento. Sempre que alguém se aproxima de você e ela entra naquele modo, que a gente... Eu vou falar entre aspas, tá? Naquele modo agressão, ela consegue afastar as pessoas, né? De próximo de você. E aí, ela ganha dois reforços. Um, é o reforço da pessoa se afastando. Então, ela entende. Sempre que eu faço isso, a pessoa se afasta. Dois. Sempre que eu faço isso, ou você dá uma bronca não efetiva nela, ou você acaba dando um carinho. Ai, filhota, vem aqui, não precisa fazer isso, tá? Então, entende que isso é um condicionamento? Então, isso foi feito um condicionamento que foi gerado um hábito que vem se gerando uma recompensa pro cachorro. E por isso que ele continua a ter. O que que é o hiperapego? A grande diferença do hiperapego pra ansiedade de separação é a seguinte. A ansiedade de separação, ela acontece quando você tira o cão da família. Da família dele canina. Principalmente, ela acontece com cães que estão morando, que estão vivendo com a mãe, com o irmão, de dois a três anos. E aí, quando você tira, o cão tende a surtar. Por quê? Ele teve uma relação familiar muito grande, ele teve muita estimulação com essa família. A hora que você tira, aí sim ele tem esse problema que é chamado de ansiedade de separação, tá? Quando o nosso cão chega pra gente com, sei lá, com cinco meses, com quatro meses, com três meses, e com o tempo ele começa a gerar esse hiperapego, que é uma coisa que a gente coloca. Então, tipo assim, vai no banheiro, deixa o cachorro entrar. Vai tomar banho com o cachorro esperando no boxe, olha a cara dela. Tá fazendo comida, o cachorro tá embaixo. Foi não sei aonde, chamou o cachorro. Foi na varanda, chamou o cachorro. Isso é a gente que coloca no cachorro. São vocês que colocam nos cães de vocês. Isso se chama hiperapego. É aquele negócio do tipo assim, eu preciso vigiar. Eu sou a bolha. Eu vou colocar meu cachorro na bolha junto comigo, pra que não aconteça nada com ele. E isso traz muitas coisas ruins. Primeiro, que é a que você tá sofrendo aí. Rafa, não consigo deixar meu cachorro sozinho. Rafa, não consigo sair de casa. Rafa, se eu tô num cômodo, ele não vai no outro. Ele não tá no outro, ele chora. E uma outra coisa que acaba acontecendo é que esse comportamento, ele é passado pro outro animal. É um comportamento por osmose, porque a Tulipa vê o Hulk tendo esse comportamento e recebendo reforços. Tipo, chorou, você bota pra dentro. Chorou, você pega no colo. Chorou, você deixa entrar. Ela fala assim, cara, se eu fizer igual, também vou ter o mesmo reforço. Rafa, eu saio e eu não consigo deixar o meu cão sozinho. O que acaba acontecendo? Isso é julgado aí no mercado PET ou no mercado adestramento como ansiedade de separação. Baseado em estudos e baseado em técnicas, ansiedade de separação, ela acontece quando a gente retira o cachorro filhote da ninhada. Então, vamos supor, você tem um cão de, sei lá, de três meses, de dois meses, e durante esses dois ou três meses, ou um mês, não sei o quanto o tempo aí exato que você retirou o cão. Ele tava num processo educacional, familiar, com os irmãos e com a mãe, tá? E aí, a ansiedade de separação, ela acontece no cão quando a gente retira ele da mãe e dos irmãos e o cão entra em paranoia, tá? Quando eu falo paranoia, ele entra num processo que é um processo de conflito mental. Ele fica tipo, puta, perdi minha mãe e agora um novo ambiente. Tudo isso é quando a gente retira o cão da mãe. O que vocês vêm aplicando e vêm falando que é ansiedade de separação, na verdade, e muitas das vezes, ela não é ansiedade de separação. Ela é o que a gente chama, e estudos, principalmente espanhóis, estudos argentinos, estudos, estudos vêm mostrando, e com essa base de estudos vêm mostrando, e é a forma a qual eu trabalho, a forma a qual eu aplico, que isso se chama hiperapego, tá? Se você for procurar aí, você vai encontrar hiperapegos, hiperapego em perros, que é o nome que se fala em cachorro em espanhol, tá? Se você quiser pesquisar aí depois, hiperapego em perros. O que é o hiperapego? O hiperapego é algo que nós, humanos, introduzimos nos nossos cães. Como que a gente introduz isso? A gente não dá, a gente não respeita as particularidades do nosso cachorro. Então, a todo momento que ele podia estar no local qual ele escolheu, são, sei lá, que nem a Scully. A Scully tá aqui, ela tá deitada aqui, e eu tô aqui. Ela não quer estar aqui do meu lado, tá? Como que seria uma introdução de início de hiperapego nela? Se eu chamasse ela pra cá e ficasse forçando pra que ela deitasse aqui, ou que ela ficasse no meu colo. Isso é um início de hiperapego. Outra coisa, quando vocês deixam o cachorro a todo instante, a todo momento, participarem de tudo que vocês fazem. Então, sei lá, você tá na sala, e aí você foi pra cozinha. Quando você chega na cozinha, o seu cachorro não veio junto, aí você começa com o hiperapego. Sei lá, vamos pegar um nome aqui comum de cachorro. Bob, vem pra cá, Bob. Aí o Bob vem, Thor, Bob, sei lá, Lili, Nina. Nina, vem pra cá. Aí a Nina vem, quando a Nina chega na cozinha, você... Isso, muito bom, garota, fica aqui comigo. O que você tá mostrando pra Nina? Você tá... Pro Bob, pro Thor, ou sei lá o nome do seu cachorro. Você tá falando pra eles o seguinte. Cara, você tem que estar sempre ao meu lado. Sempre ao meu lado. Sempre que eu tiver, você tem que estar ao meu lado. E aí, isso acontece muito com quem trabalha em casa. Pessoal do trabalho home office. Ou o pessoal que tem uma rotina aí de trabalho que consegue entrar e sair e ficar em casa bastante. O que acaba acontecendo? Você tá mostrando pro seu cão que quando você sai de perto, ele perde a referência. E aí, quando o seu cão perde essa referência, ele acaba entrando com destruição, com processos que não são legais, excesso de latidos, um monte de coisa desse tipo. E aí, o que acaba acontecendo? Você tá falando pro seu cachorro o quê? Cara, do meu lado você tem que ficar sempre comigo. E quando você estiver sozinho, acabou o seu chão, você perdeu o chão. E não é assim que funcionam as coisas, tá? O hiperapego, ele... Então, vamos lá, só pra que vocês entendam. Conseguiram entender que o hiperapego foi vocês que colocaram o cachorro? Não foi algo que já veio com ele? Se ele já veio com isso, aí ele tem sim uma ansiedade de separação. E como que a gente trabalha com essa situação? A gente mostra pro cão que não estar ao nosso lado em todos os momentos... Prestem atenção no que eu tô falando agora. Não estar ao nosso lado em todos os momentos pode ser algo bom também. Então, vamos supor, vamos lá, fazer a suposição de novo... Que você tá com o seu cachorro na sala e aí você foi até a cozinha. E o seu cachorro não veio com você. Ao invés de você chamar o seu cachorro pra que ele venha até você... Você faz o que você tem que fazer na cozinha. Não chama ele. E aí, depois você volta pra sala e ele tá lá naquele local deitado no chão ou deitado no sofá. E você vai lá e chega lá nele e fala assim, cara, muito bom, parabéns. Você ficou sozinho, você não precisou de mim nesse momento. É assim que a gente começa a tirar esse hiperapego do cão ou a não introduzir o hiperapego no cachorro. Então, a gente mostrar pro cão que ele estar sozinho é bom. Ou que, na verdade, estar sozinho não é ruim. Que ele não depende 100% de vocês. Que ele não depende 100% do dono. Tá bom? Então, que fique bem claro aí na cabeça de vocês. Esse é um dos principais motivos de vocês não conseguirem deixar os cães sozinhos. Outra coisa que vai influenciar bastante nessa questão aí de deixar os cães sozinhos. Principalmente pra vocês que saem pra trabalhar. Que não tem horários flexíveis. Que tem horários bem rígidos, né? Evita do cachorro entrar junto no banheiro com você. Eu acho que é o primeiro passo, né? Porque todo mundo... Todo mundo tem esse negócio aí de... Putz, eu vou no banheiro e deixo a porta aberta. O cachorro entra. Daqui a pouco, cara, eu já vi relatos de gente que faz as necessidades. Então, tanto xixi quanto cocô com o cachorro no colo. Tá bom? O hiperapego, ele acontece também bastante. E principalmente com cães que são ou adotados ou cães que sofreram algum tipo de maus tratos. Então, a gente tende a depositar um apego maior nesse cão. De dar um maior conforto. De dar um maior carinho. Por quê? Porque a gente até reverteu um problema que ele já passou. E em cães pequenos. Tá bom? Cães de porte grande. Eu posso falar até de porte grande. Porque os cães de porte médio também já são bem constantes agora dentro das casas das pessoas. Então, cães de porte grande sofrem menos de hiperapego. Porque são tratados mais como cães. Ok? Beleza? Então, como que vocês vão prevenir? Além desse negócio de respeitar as particularidades do seu cachorro. Se ele tá deitado ali é porque ele quer estar deitado ali. Se ele tá deitado no chão é porque ele tá deitado no chão. Se ele não quer entrar num lugar com você. Porque ele não quer entrar no... Respeitem as particularidades dos cães de vocês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Então, já evita ir banheiro. Evita ficar chamando toda hora. Comecem a reforçar eles. Quando eles estiverem tranquilos em algum lugar. Então, tipo assim. Você passou. Seu cachorro tá deitado. Cara, muito bom. Parabéns. Cuidado com o tipo de reforço. Que vocês podem excitar o cachorro, tá? E nesse momento não é isso que a gente precisa. E aí, uma outra coisa que vai ajudar bastante vocês é o seguinte. É o gasto de energia. Então, não esqueçam de dar gastos de energia aos cães de vocês. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? O gasto de energia, ele é realmente salvador. Salvador mesmo, cara. Assim como nós precisamos ter um gasto de energia. Assim como nós necessitamos sair de casa. Assim como nós necessitamos conhecer outras pessoas. Socializar. Participar de eventos. Ir a, sei lá. Shopping. Praça. Ou então praticar esportes também. Assim como nós precisamos disso. Os nossos cães também precisam disso, tá? Quando a gente priva o nosso cão disso. A gente tá privando o cão de um bem-estar animal. Hoje, muitos dos cães têm problemas com ficar sozinho. Talvez esse cachorro. Que hoje mora muito dentro do nosso prédio. Mora muito dentro do nosso apartamento. Que mora muito dentro da nossa casa. Dorme na nossa cama. Ele é um cachorro mais propício a ter comportamentos inadequados nas suas saídas. Tá? Então, quanto mais você sai, mais aquele cachorro sente. Mais aquele cachorro sofre. Por quê? Porque ele não tem um momento dele. O cachorro nunca tem um espaço pra ficar sozinho. Ele tá sempre em contato com alguém. Ele tá sempre dormindo com alguém. Ele tá sempre na cama com alguém. Ele tá sempre no quarto com alguém. E quando ele não tá nesse quarto com alguém, nessa cama com alguém, ele tá atrás de alguém. Deitado lá, deitado no sofá. É assim sucessivamente. Peguei um chouchou preto. Uma vez que ele não tomava banho. Ele tinha esse mesmo problema que você tá me relatando aí. O que que eu fiz? Eu peguei na minha parede, tá? E coloquei um pote assim, ó. De lado mesmo. E nesse pote, eu pus uma pasta de amendoim. Pasta de amendoim, não. Uma pasta de ração. Desculpa, viajei. Tá? Uma pasta de ração. E aí, o que que eu fiz? Eu botei o cachorro pra tomar banho. Então, ele tava aqui de pé. Tá? Ó o meu cachorro aqui. Enquanto ele tomava banho, enquanto eu dava o estímulo de banhar o cachorro, ele automaticamente lambia o pote com essa pasta. E aí, eu gerei um reforço positivo ao contato com o banho. Então, eu tocava no cão, ele lambia a parede. Enquanto ele tava lambendo o pote da parede lá, ele era tocado e eu fazia todo o processo de banho. Depois, a dona continuou fazendo a mesma coisa e passou pro cara do pet shop. O pet shop continuou fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, ele não precisa mais disso aqui. E ele aceita tanto banho quanto secador e tudo mais. Mas, gradativamente, em doses homeopáticas. Pequeno, pequenininho. Começa devagarzinho e vai dificultando. Se o seu cão entrar em luta, ele vai descobrir que ele não precisa mais se esconder. E sim, se ele entrar em luta logo de cara na primeira vez, ele já afasta. Eu não gosto de forçar o cão a fazer algo que ele não quer. Eu gosto sim de induzir o cão a fazer algo que ele não quer. Se eu não gosto de nadar, adianta você me empurrar na piscina? Não, né? Agora, Rafa, eu sei que você não gosta de nadar. Mas, cara, eu comprei uma piscininha que você vai entrar só até a canela. Até a canela, ok. Beleza. Aí você evolui. Daqui a pouco, Rafa, então, ó, a gente descolou uma banheira aí que entra até o peito. Pô, mas até o peito já... Entendeu? A gente vai evoluindo até que eu consiga de cara mergulhar. Eu falo, cara, não vai lá só pra dar banho. Tá passeando. Preciso comprar petisco. Compra lá. Passa com o cachorro. Entra no pet. Aí a pessoa que tá lá na frente vai atender você, vai brincar com o seu cachorro. Seu cachorro vai ter associações positivas. Não só toda vez que eu vou lá, ou eu vou tomar injeção ou eu vou tomar banho. Transformar o pet, o local do cachorro, onde ele vai ficar, num local divertido. Por que que hoje, muito dos day cares, eles já têm toda a estrutura? Porque o day care é um lugar muito legal pro cachorro. E aí, nesse lugar, que é muito legal, ele tem a parte de veterinária e ele tem também a parte de banho e tosse. Só que, na sequência, às vezes ele sai da veterinária, ele vai na piscina. O cachorro gosta de estar naquele ambiente. Aquilo é um ambiente agradável pra ele, sabe? O cachorro sai de uma consulta do veterinário, é o mesmo ambiente onde ele brinca com 30 cachorros. Os meus cães têm o veterinário de lá, do sítio. E quando eles vêm pra cá, eu levo no veterinário de cá. E eu levo as cães junto. Então, ela vai nos dois. Então, pra ela, tudo bem. Ela gosta dos dois. Eles gostam dos dois. Isso é um processo que tem um passo a passo que deve ser feito. Mas, naturalmente, o cachorro que vive mais exposto, ou seja, o cachorro que fica mais em um ambiente fora de controle, ele passa por esses barulhos e ele aprende a conviver com esses barulhos. Diferente de quando a gente tem um outro cão que a gente tenta burlar, ou, na verdade, montar uma bolha pra esse cachorro, pra que ele não escute esses barulhos. Ou, quando ele escute esses barulhos, pra que ele... A gente pegue ele no colo. Ai, filhão. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que é prejudicial. Existe, sim, um processo qual a gente pode fazer, que é o processo de sensibilização, de contracondicionamentos, estímulos positivos, que a gente reforça o cão a barulhos. E a gente gera coisas muito legais ao cachorro, mostrando pra ele que o barulho pode ser recompensador. E não mais trazer medo. Não uso nenhum tipo de aversivo dessa forma. Por quê? A mesma água? Não. Vou te explicar o porquê que eu não uso. E eu não recomendo que usem. Se seu cão vai brincar de mangueira, ele vai ligar aquela mangueira a uma aversão. Se seu cão vai tomar banho no pet, ele pode entrar em agressão com a pessoa que tá dando banho nele por causa... Não. Eu não uso. borrifador, e eu não uso a latinha com moeda. Por quê que eu não uso? O que que acontece? Você tá gerando uma aversão a um barulho. Daqui a quatro meses, é o Réveillon. Toda vez que eu escuto um barulho assim, ou mais alto do que o meu tipo, eu não aguento, ela fica brava comigo. O que que ele vai fazer? Isso é de perto de você no Réveillon. Isso não só no Réveillon, com outros barulhos. Eu passo uma moto, pá! Aqueles caras que não tem o que fazer, porque estou olhando a moto. Você tá gerando uma aversão ao cão, você tá gerando um medo ao cachorro. E ele pediu pra usar estalinho, sabe? Então, eu vejo esses reflexos disso até hoje, quando ele tem 12 anos, e atrapalhando com o relacionamento com os outros caras. É, é muito, é muito de você, é, é uma coisa que eu falo. Quando o cachorro é pequeno e você gera uma aversividade, tentando corrigir um comportamento inadequado, a gente não se liga que, às vezes, esse pequeno aversão, e como você falou, um estalinho, esse pequeno estalinho, depois ele vira uma bomba lá no final. O cachorro cresce e ele fala, cara, o estalinho aumentou, não é mais um estalinho, agora é uma bomba, é um rojão, é um trovão. Você já gerou medo no estalinho, a hora que vem o grande, ele fala, cara, isso é pior do que o estalinho que ela tinha lá. Coisa básica, não se gera aversão pro cachorro pra resolver problemas comportamentais. Isso só vai te dar problema lá na frente. Quanto tempo ele tem? Quatro anos. Tá, esse é um processo, o processo de desensibilização, ele é sempre melhor e ele vai ter sempre muito mais resultado quando ele é aplicado desde filhote, porque não foi feito desde filhote. Então, durante quatro anos, ou sei lá, três anos, três anos e onze meses, você não sabia disso. E aí você talvez agia de maneira errada. Então, ele tinha medo, rolava um colo, ele tinha medo, não filhão, vem aqui com a mamãe. Então, você reforçou o comportamento inadequado, porque não foi estimulado anteriormente na fase de filhote. O que você precisa entender agora é que o processo vai ser mais lento e que o processo vai demorar um pouco mais. A outra situação que é muito boa pra você é o seguinte, ganha pequenas etapas. Ganha. Rafa, cara, consegui bater dez vezes. Excelente, deixa ele terminar de comer. Rafa, consegui bater na outra alimentação doze vezes. Excelente, deixa ele terminar de comer. Rafa, eu bati durante toda a alimentação. Na próxima, o que você vai fazer? Você aumenta a intensidade do barulho. E aí você começa. Bater a palma, daqui a pouco bater não sei o que, daqui a pouco bater não sei o que lá, daqui a pouco você tá batendo panela com panela, tá uma zona na sua casa, você não tá entendendo nada. A vizinha tá falando, ô meu, a mulher tá doida.